Música 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 Tá piscando, tá gravando Olha a máquina Olha lá Olha pra isso Tá piscando, tá gravando É nóis registrando pra vocês Uma hora dessas, sete horas da noite Nós trabalhando Uma McLaren Zero quilômetros Da top de linha, olha pra vocês verem Show demais a placa do cara Doze em NH Nós tão querendo dar uma brincada Mas não tem jeito não O tráfico tá pinha E nós tão trabalhando Então ele leva um serviço ali Oitenta milhas de Londres Olha que luxo Não é brinquedo Não Música 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 Olha Vai vendo Vamos dar uma esticada É nóis De McLaren agora Estamos em Highgate Estamos sentindo a Roshan Pra cima do Gatwick Que é o aeroporto Lugar show de bola Só dá Os magnatas aqui E nóis Na rabeto Da McLaren Show hein Vamos seguir nela Até abrir espaço Pra ver Quem sabe nós não dão Uma cafungada Não podemos perder Essa oportunidade Que é única E nós vamos registrando Pra vocês aí McLaren É nervosa Último modelo Não sei o modelo dela Tô tentando Ver se eu consigo ver Aqui Mas não tem como ver Olha Tem um castelo ali Estradinha Show de bola Ele tá doido Pra abrir a estrada Ver ele dar uma acelerada Ele vira e mexe Ele dá uma esticada Ele já fez joia Pra mim Quando eu vim Passei por ele Na pista lá atrás Ele fez joia Pra mim Não tem como Nós poder Dar uma esticada É brincadeira Aí o papai Jora Mas não dá nada Pelo menos Nós estamos registrando Olha os bars Aqui Como é que é Olha lá Os restaurantes Bar Na beira da estrada É show demais Agora são exatamente 7h45 Da noite Uai Rodrigo Mas você trabalha Até tarde Assim Eu peguei dois serviços Aqui pra fazer E me pagou um dinheiro bom Não tô nem aí Eu tô fazendo mesmo Vamos trabalhar Olha que luxo Olha o barulho Olha Olha o ronco Desse trem Ixi Que isso Pelo que me parece Ela é 12 cilindros Glorinha no pão de 11 Uma hora dessa Esperando ônibus Aí Vamos dar tchau Pro cara Vambora Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Porque se não chegar lá A tempo A tempo não Que é um É uma emissora de televisão Eu tô levando Uma last drive Provavelmente vai ser Pra poder fazer Alguma Alguma Exibição aí Em algum canal De televisão E vamos que vamos E a vida não para E é oito horas da noite E nós estamos na estrada Registrando pra vocês aí Um show de bola de McLaren Junto com a Douradinha E o Rodrigão Na área com vocês Pra quem tá chegando aí No canal Seja bem-vindo Vem nos seguir A gente aí No Instagram RPG Londres Facebook Rodrigo Poltron Nieri É P-O-L-T-R-O-N-I E-R-I Gonçalves Sem ser cedilha E chega junto Nossa fanpage É Motofilmador Eu vou estar sempre Postando pra vocês Uns vídeos bacanas E filmando Nosso cotidiano Aqui em Londres E em volta de Londres Todo lugar que eu passar Eu vou estar registrando Pra vocês E também Algumas informações Dentro de Londres Por um exemplo Como você parquear Uma moto no aeroporto É Como é que você faz Pra poder Tirar uma carteira Isso tudo tem aí Nos vídeos Aí no canal Beleza galera É nóis Ontem nós Fomos no Encontro dos Vloggers Tava lá Dani Delanos Tava o André Motofilmadores O K Tava o Vlog 18 Rodas O Viver em Londres Ah Oh my god Esqueci o nome Del Pai Eu sei que o final Do nome dela É Del Pai Mas eu vou Saber Pera aí Deixa eu lembrar Acho que é Dani Del Pai É um negócio assim Se não for Depois eu coloco Na descrição Pra vocês O encontro Foi muito show Muito gostoso Muito familiar Nós colocamos Uma banda ao vivo Nós não O Rodrigo Colocou uma banda ao vivo Lá Pra nós Pra nos receber E Os caras Show de bola Toca bem Pra danar Olha lá Nós vamos nesse lugar aí Puxa Puxa E vão apertar Douradinha Porque nós Estamos Precisando De trapar o serviço Pra ir embora Pra casa 50 milho Aqui Então Vou terminar o vídeo Por aqui Pra não ficar Muito comprido Beleza galera É nóis Até o próximo vídeo Quem gostou Compartilha Clique em gosto Deixe os seus comentários E eu estou à disposição De todos vocês Tudo de bom E felicidade Pra todo mundo É nóis Meu canal É seu canal Tchau